Hoje eu não vou falar de amor Falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo O teu jeito de me tomar Hoje eu não vou me entregar Pensar no teu gosto, teu gole A febre que sempre me traz Eu não quero mais te ver Porque sem você Eu tava bem Eu não quero te querer Porque sem você Eu tava bem Me dá um motivo, por favor Eu quero me desapaixonar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra gente brigar Me dá um motivo, por favor Eu quero me desapaixonar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra eu te deixar É que hoje, hoje eu não vou falar de amor Falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo Teu jeito de me tomar Hoje eu não vou me entregar Pensar no teu gosto, teu gole A febre que sempre me dá Eu não quero mais te ver Porque sem você Eu tava bem Eu não quero te querer Porque sem você Eu tava bem Eu tava bem Eu tava bem Me dá um motivo, por favor Eu quero me desapaixonar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra gente brigar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra gente brigar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra gente brigar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra gente brigar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra gente brigar Me dá um motivo, por favor Eu quero me desapaixonar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra gente brigar Me dá um motivo, por favor Eu quero me desapaixonar Me dá um motivo, meu amor Só um motivo pra eu te deixar Só eu te perdi Eu te dançou 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 Eu te dançou